Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Fundo do Baú Eleições. Eu sou a Luciana Liviero e agora você vai conhecer um lado bem diferente dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. É uma entrevista que vai mostrar a história de vida dessa pessoa que quer sentar na cadeira de prefeito da cidade. E pra isso, nós vamos remexer o baú de recordações pra descobrir momentos que marcaram a vida delas. Então, vote consciente e ajude outras pessoas a votarem consciente também compartilhando esse vídeo. Deixa o seu like e vamos nessa! E hoje a gente recebe aqui o candidato pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, o Márcio França. Márcio, você é uma pessoa de guardar recordações? Vai viajar, traz coisa, aguarda, panfletos, ingressos. Você tem esse hábito ou não? A Lúcia, minha mulher, tem. Ela coleciona caixinhas em todos os lugares que a gente já passou. Não sei por que essa coisa de guardar em caixinha. Também algumas bonequinhas, enfim. Eu guardo algumas coisas, mas é muito pouco perto dela, né? Ela guarda muito mais que eu. É praticamente uma acumuladora. Você tem alguma coleção ou não? Olha, eu acho que hoje... Deixa eu bem lembrar se eu tenho uma... Ah, eu tenho uma coleção de bonecos, assim, de cerâmica, que eu trago de alguns lugares para lembrar depois que eu passei por aquele lugar, né? Agora, depois de sair do governo do Estado, eu queria muito voltar para Machu Picchu. A gente decidiu casar lá uma vez e eu, então, queria fazer uma rodada na América do Sul. E aí, nós fomos a Galápagos. Aí, trouxe dois bonequinhos e eu vou guardando. Quando eu olho aquele bonequinho, eu me lembro um pouco da viagem, sim, né? Exato. É o famoso souvenir de viagem, a lembrança de viagem, exatamente. Mas que história é essa aí? Bom, Lúcia, você já está aí contando para a gente que é a sua esposa já há muitos anos, né? Vocês têm um casal de filhos, certo? É. Quase 40 anos, vamos fazer 40 anos esse ano de convivência, né? Foi minha primeira namorada, então, enfim, a gente se conheceu... Eu estava começando na vida de política, né? Eu ainda era menina, com 16, 17 anos. Ela é um pouco mais velha até que eu. Ela tinha... Estava fazendo... Iniciando a faculdade. A gente... Eu trabalhava numa escola particular e eu fiz um teste com as professoras querendo entrar na escola. E eu achei o teste dela bem redigido e tal e falei para a dona, olha, acho que essa aqui é a melhor e tal. E ele a contratou e ela veio trabalhar na escola, a gente se conheceu lá. Depois eu fui fazer faculdade também, enfim, e a gente ficou junto até hoje. Qual a diferença de vocês? É uns dois anos, uns dois anos. Ah, coisa boa. Ela fala que não, que é um ano e pouquinho e tal, mas é uns dois anos. Claro, a sua idade está aí exposta para todo mundo ver. 57 anos, né? Você nasceu em 23 de junho de 1963. Santista, certo? Santista, isso mesmo. Santista, exatamente. E como você também já contou aí para a gente, foi governador do estado de São Paulo por um período, era vice do João Dória e, ou melhor, do Geraldo Alckmin. E depois, então, que o Geraldo deixou o governo para concorrer à presidência, você assumiu, então, o governo do estado de São Paulo no lugar dele. Mas eu ouvi uma história curiosíssima aí de Lua de Mel e Machu Picchu, que é extravagante, não? Não, a gente, eu era jovem, né? Mas já tinha essa vinculação política. Eu sempre fui filiado a um único partido, que é esse meu partido. E a gente tirou uma meta de ajudar numa campanha da Bolívia. Havia um presidente da República que era ligado ao nosso partido, ia ser candidato à reeleição. Eu juntei lá um grupo de 15 rapazes, moças, lá da Faculdade de Direito de Santos, da Católica de Santos. E nós fomos, então, para fazer campanha na Bolívia. Só que a Lúcia fazia outra faculdade, mas já namorava comigo. E ela falou, não, eu vou junto. Falei, não, mas como é que você vai junto? Você não... Ah, não, eu vou junto, vou junto e tal. E acabamos indo juntos, então. E aí esticamos ali da Bolívia e fomos de trem. Naquele tempo era o trem da morte, né? Uma coisa super... Uma aventura. Uma aventura. Mas nós fomos juntos e aí... Cada um tinha, me lembro, 100 dólares para ficar 30 dias. Imagina, 100 dólares para comer, dormir... Hoje eu fui bom, né? Hoje eu fui desligada e estava tudo certo. Uma viagem muito bacana. Depois, no final da viagem, eu vi que muitos rapazes voltaram. Não aguentaram a puxada. Porque era tudo muito judiado. Depois teve uma greve. Todo mundo acabou ficando preso no espaço de La Paz, porque não tinha como sair, enfim... O embaixador nos emprestou um espaço lá para a gente dormir. E aí, essa valentia dela, esse companheirismo dela me acompanhar, enfim... Quando nós estávamos lá em Machu Picchu, eu olhei para ela e falei, olha... Eu acho que realmente nós somos nascidos um pouco um para o outro, porque precisa ter muita coragem de enfrentar tudo isso no meio de tanta gente. Ela não tinha essa vinculação com política, enfim... Companheirona, né? É. E no final, ainda acabou nos salvando, porque você sabe que acabou o dinheiro. E nós não tínhamos mais nem como voltar. Não tinha dinheiro para poder voltar. E ela tem uma descendência libanesa. É muito boa para negócio, né? Ela tem uma empresa, uma empresária. E eu falo para ela... Aí ela pediu, olha... Vocês têm camiseta, roupa aí velha, calça jeans e tal? Então nós demos para ela, ela foi na praça lá e vendeu tudo numa espécie de leilão lá em público. Eu jamais teria coragem de fazer isso. E com isso ela arrecadou o dinheiro para a gente poder voltar. Enfim, eu decidi casar ali. E agora, quando a gente completou o mandato do governo do estado de São Paulo... Claro, nós perdemos. Então eu falei para ela, olha... Vamos agora ver se a gente dá uma volta de novo na América do Sul para rever, né? América do Sul, eu gosto muito. E aí eu queria conhecer muito Galápagos, que eu não tinha ido da outra vez, enfim. E nós rodamos e fomos a Galápagos, né? Que é um negócio totalmente também fora do circuito, né? Porque é uma ilha distante, mas muito bacana também. Essa coisa dos sul-americanos, as pessoas latinas, elas têm um carinho, né? A facilidade de falar com a gente e um respeito pelos brasileiros, que é bacana, assim. E você vê também o quanto a gente reclama aqui do Brasil. Mas quando a gente circula pelo mundo, a gente repara que nós ainda estamos muito na frente de outros lugares, né? De toda a América, em relação a esses lugares, o desenvolvimento do nosso país. Sim. E aí, então, você falou... Você passaram por Machu Picchu e aí fizeram algum tipo de... Sustamos. Hoje não tem, você sabe? Até foi uma certa frustração, porque antes de você subir Machu Picchu, tem uma cidade chamada Águas Calientes. Era bem rústico na época. Era bem rústico na época, bem rústico. E nós fomos, assim, tão sofridos que a gente fazia tudo a pé, ônibus, tudo muito judiado. Eu me lembro de comprar passagem de avião na época. Você comprava de pé ou sentado. Imagine, uma passagem de avião, né? E o trem da morte, então, nem se fala. Era um vagão, fechava todo mundo dentro e empurrava. Isso, João. Era uma loucura. E a carinha também, né? Tínhamos carinho junto, tudo, né? Tudo, tudo, tudo. Tudo. E super, assim, sem comida, sem bebida, sem banheiro, né? Muitas horas juntos, todo mundo dormindo. À noite era um frio danado, de manhã era um calor danado. Aí abria as portas pra poder ventar um pouquinho, enfim. Mas é aquela viagem que marca, né? Da aventura, da dificuldade. E aí, agora quando a gente foi, perdeu um pouco no encanto. Eu comentei com ela que, assim, muito das coisas que eu via, eu voltei muito apaixonado pela cultura latino-americana, as músicas, enfim. E hoje se perdeu muito, porque há um certo domínio americano em todo lugar aqui da América Latina. Então tem muito, já, música americana. Música latina você quase já não ouve mais, não tem mais, né? Produtos americanos, né? Lojas. É, é. Mas, por outro lado também, tá mais desenvolvido. Machu Picchu foi preservada, porque é um lugar místico, né? E assim, se cada um for lá, por exemplo, agora tem tudo tablado. Então se você andar, você anda em cima do tablado, pra não ter que arranhar as pedras. Porque como é uma coisa que você vai dissolvendo com o tempo, né? Mas, valeu a pena, foi uma experiência bacana voltar, rever alguns amigos que a gente deixou por lá. Enfim, eu gosto muito aqui, a convivência com a América Latina. A gente, o Brasil, tem todas as condições pra liderar, né? Esse processo todo. Eles respeitam muito o nosso tamanho, a nossa força, com todas as nossas dificuldades. É, mas aí rolou alguma celebração, então? Você falou da coisa da lua de mel, não? Era mais isso mesmo, pra vocês voltarem depois de uma viagem tão marcante. É, você sabe que nós temos um combinado, eu e ela, e a gente casa de novo a cada cinco anos. A cada cinco anos nós casamos de novo. Então, assim, pra gente tem sempre a cada cinco anos uma nova lua de mel. A última nós fizemos, levamos meu filho, meus filhos e meus netos, pela primeira vez eles foram juntos, né? E ela, a gente, ela é muito católica, devota de Fátima, nós somos a Fátima. E o bispo de lá fez a nossa cerimônia, e nós passamos a lua de mel na Ilha da Madeira, que eu não conhecia, e é sensacional também, assim, um lugar completamente diferente do que eu imaginei, né? Você imagina na Madeira uma coisa assim, bem, aquelas senhoras costurando, não tem nada a ver. É bem moderno, né? Guerra de Cristiano Ronaldo, né? É isso mesmo. Mas Portugal é muito bacana também, a facilidade da língua. Eles são meio brutos, né? O português é sempre meio franco ao falar, né? Eu brinco sempre que você fala, aperta o botão do elevador e fala, tá subindo? Ele fala, não, tá parado, você apertou o botão, agora tá parado. Eles são meio francos, assim, né? Literais, né? Você tem uma foto aí da Lúcia, né? Pra mostrar pra gente. Tenho. Essa aqui é da posse, da posse de governador, né? Foi uma sexta-feira, a gente tomou posse no Palácio dos Bandeirantes. Era uma sexta-tarde, eu tinha feito aquela cirurgia bariátrica, né? Você sabe que eu pesava muito mais, eu pesava 115, 120 quilos, né? Dura! E aí, como eu tinha aqui problema de diabetes, ela insistiu muito e tal, e me convenceu a fazer a bariátrica, eu fiz a bariátrica. E aqui, quando eu tomei posse, era o que o álcool é todo metódico, assim, certinho. Então, quem vai na posse, ele então fica lá e quer recepcionar um por um. Tinha 5 mil pessoas. Começou 6 da tarde, era meia-noite, nós estávamos lá, um por um, e agora tem esse negócio. Ah, posso tirar uma serra? Posso tirar uma serra? Bom, o resumo é que eu desmaiei quando foi meia-noite, eu acho que 11 e pouco, eu desmaiei, já fui direto a inaugurar o posto de saúde lá do Palácio dos Bandeirantes. Foi um dia pesado, porque eu não tinha... Você não se alimenta, a alimentação de quem faz bariátrica tem que ser um pouquinho, várias vezes, né? E eu aí, enfim, acabei, acho que subiu alguma coisa aí da parte química, né? E aí eu deixei ela e o álcool e recepcionando as pessoas lá. Fiquei um período tomando umas injeções para depois voltar, né? Que loucura, que história, hein? A bariátrica faz quantos anos, então? Faz, foi um ano e pouco antes da minha posse, tem que fazer uns 4 anos agora, né? Agora isso também é jogo, eu até encurrei um pouquinho. Mudou o período, né? Mudou. Eu fiz a bariátrica, eu depois fui descobrir, né, que existem vários tipos de bariátrica. A que eu fiz é uma que você tira um pedaço do estômago, aonde tem uma glândula que produz a fome. É uma bariátrica, eu diria que mais leve que as outras, que normalmente fazem interferência no intestino. Então, quando você faz interferência no intestino, essa bypass, que é a mais famosa, enfim, você acaba tendo... Você ingere menos substâncias, então você tem que compensar com vitaminas. Essa que eu fiz, eu nunca tive problema de nenhuma vez passar mal, vomitar, nenhuma vez. Eu como carne normalmente... Enfim, eu não tive grandes restrições. A única coisa é que eu consigo me saciar muito mais rápido, né? Então, eu como um pedaço de pizza. Antigamente eu comia uma pizza, fácil. Agora eu como um pedaço, é como se eu comesse uma pizza, né? E mudou, muda bastante a vida da gente. Que maravilha. Você citou aí o seu filho, que você já tem netos também. Quantos netos? Eu tenho dois netos, né? Um filho do meu filho, aliás, uma filha do meu filho, que é mais novinha. E o meu neto mais velho é o Enzo, que tem 10 anos, que é filho da minha filha, né? Que bacana. E você tem uma recordação aí que tem a ver com o seu filho também, né? É, porque o Caio, ele... Enfim, você sabe, ele jogava futebol, ele joga futebol. Caio e Helena, é isso? Seus filhos? Caio e Helena, é isso? É, Caio e Helena. É. O Caio joga futebol e eu joguei um tempo, um período, naqueles times de base do Santos Futebol Clube. Ah, é? É. E eu gostava muito de futebol, enfim. Até que eu tive um acidente na perna, pisei numa garrafa de Coca-Cola, explodiu e estourou todos os meus tendões da perna esquerda. E o que você está fazendo? Numa garrafa, uma garrafa pet? Não, garrafa de Coca, de vidro, naquele tempo era garrafa de vidro. Ela tinha caído assim. Ela ficou toda aí. E ela ficou presa e trincada. Quando eu pisei num jogo de futebol, em frente ao Iria Porchat Clube ali, eu pisei e ela explodiu e cortou os tendões. Aí eu fui obrigado a parar de jogar, enfim, porque foi muitos pontos e tal. E aí eu comecei a surfar, que é o que eu fazia antes de poder entrar na vida pública era surfar. E aí o Caio, quando ele foi jogar futebol, no primeiro jogo dele, eu falei, vou te dar uma corrente que eu ganhei uma vez da minha mãe e tá aqui a correntinha que ele usa hoje aqui, que é um crucifixo, uma correntinha de ouro. Eu nem sei qual foi a época que eu ganhei, mas eu dei pra ele e ele usa até hoje essa correntinha aqui. Você ganhou da sua mãe ou o que? Juventude. Eu ganhei da minha mãe. É, devia ter talvez 14, 15 anos, né? Meu pai é médico, eu venho de uma família que só tinha médicos. Meu avô era médico, meus irmãos são médicos. e eu era pequeno, meu pai falava, você vai ser médico? Eu falava, não, eu vou ser político. Eu falava, ô, Mito, minha mãe, interna esse cara aqui que ele tá louco, ele falou que vai ser político, não tem ninguém político, isso aí não. De onde você tirava isso? De onde você tirou isso? Uma criança falar que quer ser político? Quem é que te inspirava? Porque alguém deve ter te inspirado. Sabe, não tem uma pessoa assim, eu não me lembro pelo menos de ninguém que tivesse me inspirado. Uma coisa meio de invocação. Eu era pequeno, fazia escola, sempre fui um bom aluno, assim, sempre, vamos lá, não é aqueles que sentavam na frente, dedicado e tal, mas eu sempre fui muito rápido, essa coisa de ser o primeiro colocado, uma coisa de disputa, enfim, e eu entrei no movimento estudantil muito cedo, no colégio estadual, sempre estudei em escola pública, entrei no movimento estudantil, me elegi a primeira vez, diretório, centro estudantil. Depois, quando eu fui fazer faculdade, aí, naturalmente, diretório acadêmico, centro estudante, DCE, atlética, tudo que puder me meter. Eu me metia em Santos, né? Isso aí. Eu me metia em tudo e aí, logo depois, fui ser vereador, enfim, mas eu não tenho alguém assim que tivesse uma inspiração, né? Eu conheci muito jovem, já era filiado no meu partido, eu fui conhecer quando o doutor Arraes voltou do exílio, da Argélia, e nós fomos, então, filiar a doutora Arraes, eu já estava no partido. Aí, doutora Arraes filiou no partido e ele passou a ser uma inspiração, era um homem muito experiente. O doutor Arraes é isso, né? É, ele foi governador duas vezes, foi caçado na ditadura, depois foi exilado, ficou preso em Fernando de Noronha e ele se exilou, um dos poucos brasileiros que se exilou na Argélia. A maioria queria ir para Paris, para o Chile, ele foi para a Argélia, morou lá muitos anos, já viúvo, levou alguns filhos para lá, voltou a casar, teve mais filhos, doutora Arraes tem oito filhos, se eu não me engano. Então, ficou muito meu amigo. E aí, enfim, Arraes passou a ser uma inspiração, depois que eu o conheci, mas eu já era político, né? Ele sempre foi muito gentil comigo, me prestigiou muito, era governador, veio na minha primeira eleição de prefeito, lá de Pernambuco, para São Vicente, você sabe, eu fui prefeito de São Vicente, é uma cidade muito grande, cheia de problema, com muito, é um orçamento muito baixo, é um enorme orçamento do estado de São Paulo, muita pessoa mora de favela, muita, muita pobreza, enfim. E foi um desafio bacana, porque quando eu fui reeleito, eu fui reeleito com 93% dos votos, e é um recorde que ninguém bateu até hoje no Brasil. E Arraes dizia, ó, o Márcio é quem entende desse negócio de voto, enfim, eu tinha muita relação com ele. Depois, durante o governo, eu conheci o Covas, o Mário, né? O avô do Bruno. E ele foi sempre muito, assim, gentil comigo também. Ele é um homem cordial, né? Muito educado, enfim. É aí, muito forte, muito puxo, um homem de puxo, né? Pessoas que podiam ter sido presidente da República, e nós demos azar, né? Aí, com o tempo, eu conheci o Eduardo Campos, já jovem, porque aí ele já era neto de Arraes, tinha uma idade semelhante à minha, e nós começamos o internamento do partido a preparar o Eduardo para ser presidente da República. Nós ajudamos ele na história inicial de ser governador em Pernambuco, ele foi um grande governador, e aí, tudo armado para ser o candidato a presidente da República, ele foi homologar a candidatura, estava comigo aqui em São Paulo naquele dia fatídico, né? Nós saímos aqui juntos, descemos do apartamento para poder colocá-lo numa van para a gente ir juntos, aliás, para o Rio de Janeiro no avião. Você ia? Eu iria. Eu estava dentro da van, quando aconteceu um imprevisto aqui no partido, e eu tive que sair, me despedir dele, e fiquei. O avião foi, ele fez aquela entrevista famosa na Globo, naquele dia, com o Bonner, né? E no dia seguinte, ele viria para Santos, ia a um encontro comigo. E foi lá, eu estava esperando ele no aeroporto, o avião passou e caiu. E eles, então, faleceram, né? Foi um desastre muito grande, a gente... Mas, pelo menos, perdeu uma oportunidade grande de ter uma pessoa conciliadora, inteligente na presidência. É verdade, é verdade. Bom, você falou aí do seu filho, né? Já falamos da sua esposa. E agora, em relação aos seus netos, eu sei que você também separou aí um objeto para a gente, que tem a ver um pouco com essa coisa da infância, né? Você, então, nasceu em Santos, foi criado ali no litoral paulista a vida inteira, é isso? Seus pais são de onde? A sua ascendência é de onde? Meu pai, ele nasceu em Bebedouro, mas a origem da família dele é de Cananeia, né? É um município bem pequeno, mas a origem do Paraná. Minha mãe é de Iguape, os dois são do Vale do Ribeira. Nós somos caissaras de origem, né? E, enfim, ele conheceu minha mãe dando aula para ela, ele era médico, foi dar aula na cidade, já com 11 anos de diferença. E aí, eles se apaixonaram, casaram. Ela é muito novinha, ela tem quatro filhos, né? São meus irmãos. E aí, eu lembrei, perguntaram uma coisa que você se lembra, enfim, eu me lembro que eu gostava muito desse tipo de joguinho aqui, que são essas montagens, né? Que são feitas de Lego, né? E aí, um amigo jornalista aqui me mandou de um neto que fez para ele um Lego aqui, com o nosso número do 40 aqui, né? Que é assim, né? Que dá para falar, dá para ver assim o 40. É, é isso aí. Hoje já virou uma moda, no meu tempo, era uma coisa mais rústica. Eu fui ver já lojas inteiras de Lego, né? Uma coisa muito... Impressionante. É impressionante. Aí você ficou como você era amador, né? Que só fazia aquela... O que você fazia? Você chegava, você chegou a fazer algum carrinho, algum avião, alguma coisa do tipo, ou não? Fiz bastante coisa. Mas quem tem habilidade mesmo manual era meu pai. Meu pai, embora fosse médico, ele tinha muita habilidade, ele pintava muito bem. Eu pintava Venoap, pintava Van Gogh, que era uma pessoa muito culta e gostava muito... Ele tinha habilidades manuais, né? Ah, ah. E me ajudava muito a fazer brinquedos, enfim, entender a questão de uma montagem mecatrônica, né? Através dessa história das montagens. Eu nunca fui muito ligado a coisas de exatas, né? Eu fui muito mais da área de humanas. Mas não deixo de admirar quando você monta, deixar uma coisa montada, era bonito, enfim. Me lembro que montassem vários brinquedos de Forte Apache inteirinho desse jeito, mas sempre tinha a mão do meu pai, não era bem eu que fazia, não. Eu meio que brincava depois de pronto, né? Aham. É, mas ajudava. Tava ali olhando e hoje, infelizmente, já vem tudo pronto, né? Eu também costumo dizer que eu também, na minha época de brincar com boneca, a gente tinha que inventar tudo. O telefone, o carro, porque não tinha nada disso, né? Hoje em dia, você tem a lancha, o helicóptero da boneca, você tem absolutamente tudo. Mas olha que curioso, né? Achei curioso. Quer dizer que você já foi jogador de futebol, você já foi surfista. Você continua surfista? Ainda pega onda de vez em quando, quando dá? Ou aposentou a prancha? Não, você sabe que acabou a eleição e a gente foi voltar um período para São Vicente para poder ver como estão as coisas lá, até um apartamento lá, enfim. E aí, um amigo viu que ia voltar até para fazer um gesto e me mandou uma prancha grande, né? Para eu poder voltar a surfar. É isso, a grandona. É, a longboard, é. Porque a gente vai ficando mais velho e a capacidade de você subir numa onda, enfim, as pranchas mais modernas, elas são muito menores do que o meu tempo. No meu tempo, a gente pegava onda com pranchas de dois metros, dois metros e cinco, era normal, né? E São Vicente é uma das origens do surf no Brasil, né? Santos e São Vicente foram as primeiras cidades a terem surfista. O surf nasceu ali, no Brasil inteiro. As praias do Itararé, aquela, a garganta da entrada ali da Baía de São Vicente, onde os portugueses entraram lá em 1532, ela forma ondas muito perfeitas, enfim. Então, a gente, todo mundo que era jovem, de alguma forma fazia skate, surf, quando você não jogava futebol. Eu tentei futebol, mas como eu fui impedido aí pelo destino, né? Então, acabei indo para o surf. Mas nunca surfei, assim, profissionalmente, enfim. Mas até eu conheço bastante. Eu não tenho mais aquela habilidade, porque agora, como a gente vai ficando um pouco mais conhecido, se você vai na praia com uma prancha de surf, o cara fala, e aí, Márcio, não vai trabalhar mais, não? Você não vai trabalhar? Eu digo, olha, mas é que é o seguinte, né? Eu estava no governo, aí eu perdi a eleição, eu tenho que fazer outra coisa, né? Eu sou advogado, é a minha profissão. Mas, numa hora de fogo, você pode. A praia é um negócio interessante. Mesmo que você não vá na praia, a sensação de que ela está próxima de você, dá um certo alívio na alma, né? Parece que as pessoas ficam menos estressadas perto da praia, né? Nesse momento de pandemia, com a história de muita depressão, enfim, eu percebi que aumentou muito o número de pessoas que mudaram pras praias, pras suas casas, que eram de temporada ou apartamentos, que dá uma sensação de liberdade, você enxerga o horizonte, né? Dizem na psiquiatria que você enxergar o horizonte da sua casa, te dá uma outra sensação. Aqui em São Paulo é mais difícil, porque nem em todo lugar a pessoa consegue enxergar o horizonte, né? Praticamente impossível, é. É, muito difícil mesmo. Olha, que bacana, hein? Quem não sabia, então, que o candidato da comunidade de São Paulo é um surfista nas poucas horas vagas, né? Muito bacana, Márcio, muito bacana conhecer mais da sua história, agradeço por você ter aceito o convite de participar aqui do nosso Fundo do Baú, é uma maneira que a gente encontrou pra que o eleitor possa saber um pouco mais da história de vida do candidato, né? Vocês participam agora de muitas entrevistas, falando de sua atuação como governador, prefeito, etc., mas quem é essa pessoa? De onde é que ela vem, né? É essa, o nosso é esse, o nosso intuito aqui no Fundo do Baú, e eu fico muito feliz que você tenha topado participar com a gente. Legal, obrigado aí pela oportunidade, é um prazer super legal a gente falar com você e também, assim, lembrar, Luciana, que por trás de toda autoridade, todo artista, todo entrevistador, enfim, tem também uma pessoa que vive lá, que tem suas dificuldades, né? Que toma banho, vai pro banheiro, enfim, é um ser humano, né? Então, conhecer essas pessoas e verificar quem é mais sincero, quem não é, enfim, quem é que é mais real, acho que é um componente importante, porque você vota pra um político, mas você elege junto um cidadão que tá lá dentro, né? Claro, claro, exatamente, é esse cidadão que a gente quer conhecer aqui. E, ó, gente, deixa o Márcio França surfar sossegado, por favor. Muito obrigado, Márcio, tudo de bom pra você, boa sorte. Gostou? Deixa o seu like e não esquece de compartilhar esse vídeo, porque você também pode ajudar outras pessoas a escolherem o melhor candidato pra Prefeitura de São Paulo. Aperta o sininho pra você não perder nenhum vídeo e inscreva-se no canal se você é novo por aqui. A gente se vê. Tchau! 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 Tchau!